A vida é um rio Estamos no mesmo barco Remaremos juntos Pra onde vai esse rio Ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Uou, nós seremos os mesmos jamais Uou, se a gente falar menos age mais Uou, nós seremos os mesmos jamais Uou, se a gente falar menos age mais A vida é um rio Estamos no mesmo barco Remaremos juntos Aonde vai esse rio Ainda não sabemos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Flores pra regar Uou, se a gente falar menos E se a correnteza mudar nosso caminho É só olhar pro céu Não estamos sozinhos não Não estamos sozinhos não Uou, não seremos os mesmos jamais Uou, se a gente falar menos age mais Uou, se a gente falar menos age mais Se a gente falar menos Se a gente falar menos age mais Uou, 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 se a gente falar menos age mais Obrigado.